Então, por que renovar o contrato dele agora? Ah, mas ele custou muito dinheiro. Ele já deu o retorno técnico do Flamengo, de mídia, de marketing. Então tá pago. Tá pago. Se no final de 2024, no Renovale, ele quiser vir embora, se ele achar que tem um lugar melhor pra ele trabalhar, que não seja o Flamengo, que vá. Vale pra todo mundo. O Zico saiu do Flamengo e o Flamengo não acabou, cara. Então, depois daquilo, qualquer um pode sair. O Santos continuou e voltou a ser campeão depois que o Pelé parou de jogar. Teve suas crises, mas voltou a ganhar títulos. Revelou outros jogadores importantes, craques até. Como é que você admite discutir a renovação de contrato de jogadores já praticamente com carreira encerrada? Faça-me um favor, né? Então tem várias coisas que são erradas ali. Várias coisas que são erradas. Essa mentalidade precisa mudar, né? É uma sensação de impunidade. A gente pode perder o que a gente quiser aqui, que nunca vão nos tirar daqui. É isso que os jogadores parecem sentir. Apesar de algumas saídas, mas foram peixes menores. Até o Vidal virou um peixe pequeno, né? O médio. Não era um jogador tão importante que ele não era titular. Eu quero ver a hora que os jogadores mais relevantes começarem a ser negociados. E o sinal, ó. Aqui, ninguém tem lugar cativo. A gente pode liquidar o time inteiro e comprar um time inteiro novo, se for necessário. Mas no primeiro lugar tem que estar o clube. Mas eles não fazem isso. Não acredito que façam. Não acredito mesmo. Fala, nação rubro-negra. Primeiramente, desejar a Feliz Dia dos Pais a todos. Quem for filho aí, que passe com seus pais. Quem for pai, que passe com seus filhos. E quem perdeu seu pai, assim como eu, que Deus conforte o seu coração. Não esqueça, você que é filho, hein? Pai é só um. Honre o seu pai. Dê valor ao seu pai, porque depois que vai embora, só fica a saudade. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa situação que aconteceu no Ninho do Urubu. Alguns torcedores foram lá, picharam o muro, derrubaram grades, revoltados com essa situação do Flamengo. Em relação à fala do Mauro César. O Mauro César soltou o verbo e falou que os jogadores realmente estão bem acomodados. E não são incomodados pela diretoria. Flamengo versus São Paulo. Deve repetir ali o São Paulo, o mesmo time que enfrentou o Olímpia. E uma notícia boa, diante de tantas ruins, o Flamengo se classificou para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. E agora eu guardo o resultado entre Palmeiras e Corinthians, para saber quem a gente enfrenta. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flagela TV. E se vocês quiserem gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vou começar o vídeo falando rapidamente aqui sobre a base do Flamengo. São tantas notícias ruins que eu quis trazer logo de primeira uma notícia boa. O Flamengo venceu na Gávea por 3x1 o time do Santos pela equipe Sub-20. E agora está classificado para a final do Campeonato Brasileiro da categoria. O Flamengo vai esperar aí uma disputa entre Palmeiras e Corinthians, que vai acontecer na próxima terça-feira, para a gente saber quem vai ser o nosso adversário nessa grande final. A base não nos decepciona, a base honra o manto sagrado. A base tem ali hombridade para entrar em campo e lutar, e suar sangue, e botar raça em cada disputa de bola, o que a gente não vê no profissional. Então, jogadores profissionais, olhem para a base e veem como é que se entrega dentro de campo, e não entra ali com salto alto, achando que já ganhou. Essa partida o Flamengo venceu por 3x1, o Santos começou pressionando, mas o Flamengo marcou duas vezes com o Peterson e uma vez com o Ayrton. O Ayrton, que é o queridinho da torcida do Flamengo, um jogador que mora nos nossos corações, passou por muito perrengue na vida, e o Santos ali descontou no final do jogo, então fechou o placar 3x1 o time do Flamengo, classificado, parabéns, a base que nunca nos decepciona. Nação rubro-negra, Flamengo entra em campo hoje às 6h30, para poder enfrentar o time do São Paulo, do técnico Donival Júnior. Antes de falar sobre esse jogo, eu queria falar para vocês uma coisa que está aqui no meu coração, eu vejo os outros times jogarem, todo mundo se entrega, bota raça, vontade de querer vencer, não entram de salto alto, suam sangue até o último minuto, e o time do Flamengo entra ali de salto alto, os jogadores já estão milionários, já sabem que estão com o burro na sombra, com o boi na sombra, melhor dizendo, e não tem entrega, não tem vontade, assim como foi contra o Cuiabá, foi também contra o Olímpia, eles entram em campo achando que vão ganhar a qualquer momento, e não é assim. Se não tiver vontade, não adianta ter uma qualidade técnica, ter jogadores superiores a nível de seleção, se não tem entrega dentro de campo. O Flamengo, para mim, é o Lanterna em força de vontade. E o Botafogo disparou, já está com quase 50 pontos, está lá com 47 pontos, o Flamengo com 31 pontos, 16 pontos atrás do líder, o Flamengo é o vice, e o time de São Paulo é o nono colocado com 26 pontos. Para essa partida, segundo o Globo Esporte, o técnico de São Paulo vai repetir a partida contra o Olímpia, e que me faz questionar o porquê que o Léo Pereira não está entrando como titular, porquê que o Ayrton Lucas não está entrando como titular, e porquê que a diretoria, mais uma vez eu me pergunto, porquê que ela puniu os torcedores, puniu o Flamengo, tirando o Pedro da primeira partida contra o Olímpia, partida essa que a gente precisava ganhar bem no Maracanã, precisávamos de atacantes, e aí a diretoria puniu, na verdade, o Flamengo. Porque na segunda partida, o Pedro também nem entrou em campo, e a gente precisando. Complicada essa situação, então, tem alguns questionamentos ali do técnico de São Paulo, que são complicados, mas, para mim, o principal culpado são os jogadores, que entram como se não precisassem jogar, já sabem que são ricos, milionários, quando eles forem dormir, eles vão dormir nos seus berços de ouro. E a torcida do Flamengo, na sua maioria, sofrendo sem conseguir dormir, roendo o osso, e comendo o pão que o Diogo amassou, depois, principalmente, dessa partida, dessa eliminação na Libertadores, onde a final vai ser no Maracanã. Segundo o Globo Esporte, o Flamengo vai entrar em campo com o Wesley, na lateral direita, no gol, o Matheus Cunha, na lateral esquerda, o Felipe Luiz, na zaga, o Fabrício Bruno ao lado, do Davi Luiz, na parte de volante, Thiago Maia, junto com o Gerson, Arrascaeta, Herveto Ribeiro, na frente, Bruno Henrique, e o Gabigol. Vamos ver se os jogadores do Flamengo vão jogar como homens, vão honrar o que eles têm no meio das pernas, porque estão jogando, para mim, como moleques, como garotos. E não é garotos da base, não. É como? É garotos, que eu digo, no modo pejorativo, como moleques, como pessoas que não têm compromisso com nada, que não têm compromisso com os 50 milhões de torcedores que nós temos. Uma vergonha que está acontecendo, o Flamengo vai jogar praticamente para cumprir a tabela, né? Porque esse campeonato já está ali, uma situação muito difícil, chance matemática tem, mas a gente sabe que é praticamente impossível a gente conseguir ganhar o campeonato brasileiro, vai nos restar somente a Copa do Brasil. E aí vamos ver a atitude desses jogadores contra o São Paulo, né? O que eles vão mostrar dentro de campo para a torcida do Flamengo? Queria saber o seu palpite? Coloca aqui embaixo, para mim o Flamengo vai ganhar esse jogo aí por 2x0. E o seu palpite é importante, coloque ele aqui, por favor, embaixo do vídeo. E aí, eu queria saber de você quem se surpreendeu com alguns torcedores que foram lá no Ninho do Urubu, picharam no Ninho do Urubu, botaram palavras ali contra o Landim, contra a SAF e etc. E aí, quem surpreendeu? Eu não me surpreendi, a torcida está sendo feita de palhaço, um jogo atrás do outro, com um elenco que tem a Folha Salarial mais cara da América Latina. A gente paga aí por mês uns 25 milhões de reais para esse elenco. Você bota aí, ó, quatro meses de pagamento de salário, dá 100 milhões de reais para esse elenco. E aí, vai derrubar mais um técnico o elenco? Mais um técnico vai embora? Provavelmente se der ruim a partida de hoje e a partida também contra o Grêmio. Eu acho difícil, né? Pô, os caras vão ter que se superar mesmo para dar ruim contra o Grêmio. Mas, depois do que eu estou vendo nas últimas partidas, eu não duvido de mais nada, tá? Eu só duvido que esses jogadores pensem no torcedor na hora de entrar em campo. Então, está sendo cobrado aí, ó, a torcida. Alguns torcedores, né, foram lá, botaram que não querem SAF, e realmente a maioria da torcida não quer SAF. Pediram fora a Landim, como muitos torcedores querem também, por ver muita omissão do presidente do Flamengo, e o clima cada vez mais fica tenso. Em caso de revés na Copa do Brasil, a gente sabe que a situação vai ficar muito pior. Espero que os jogadores não façam a gente passar por mais essa vergonha. Hoje o Maracanã vai estar cheio, e eu quero ver qual vai ser a entrega desses jogadores para essa partida de hoje. No mínimo, no mínimo, os caras têm que deixar o coração na ponta da chuteira e honrar não só o manto, como a torcida do Flamengo, que é a única que não tem culpa por essa situação que a gente está passando. Queria saber a sua opinião. Vocês acham correto a atitude que teve alguns torcedores ali, ou vocês acham que isso aí já é passado de limite? Vocês devem ter visto a imagem, né, os torcedores ali tacaram as grades no chão, picharam o Ninho do Urubu, e logo depois os funcionários foram lá e tamparam essas inscrições, essas pichações, melhor dizendo, que alguns torcedores fizeram no Ninho do Urubu. Mas a verdade é a seguinte, é um vulcão em erupção, e jogando do jeito que está, perdendo a quantidade de títulos que vem perdendo, a possibilidade dessa situação piorar, ela é muito grande. Vamos ver qual vai ser a atitude desses caras dentro de campo depois do que aconteceu na Libertadores. Valeu, na Salva Pro Negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!